Meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito da paz, que Ele me tem dado, esteja também com vocês, agora, a partir de agora, por todo o sempre, graças a Deus. Olha só, presta atenção, amiga e amigo, presta muita atenção, nós todos oramos, nós todos fizemos a nossa parte, pedimos, insistimos, nós clamamos a Deus para que Ele viesse nos dar um governo, de acordo com os princípios que nós cultivamos, que é o princípio da família, sobretudo de Deus e também da pátria, mas nós também incluímos no nosso clamor que Deus fizesse a sua vontade, e a vontade dEle foi feita, graças a Deus, graças a Deus, em tudo dai graças, você não vai perder a sua paz por causa de nada neste mundo, porque esta paz é permanente, se a gente manter a nossa cabeça, nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar de acordo com a palavra de Deus. Então, veja só, o texto que Deus nos deu, ele diz assim, lá na sua palavra, através do profeta Abacuque, ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda que as eleições não, estas eleições não tivessem atendido às aspirações nossas, ainda que o resultado não foi o que a gente esperava, ainda que nós tenhamos nos decepcionado com o resultado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é a sua força, e fará os meus pés como os das servas, as servas que correm demais, não é serva de servidor, não, é serva do animal, os pés das servas são violentos, violentamente ligeiros, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, todavia, eu darei graças a Deus, seja A, seja B, graças a Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade dele foi feita, e nós vamos ver isso com o decorrer do tempo, porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos dele, então, nós não precisamos nos preocupar, não precisamos murmurar, lamentar, choramingar, entristecer-nos, ou perder a paz, porque ele, o nosso Senhor, é a nossa bandeira, é a nossa força. A nossa esperança, é nele que está a minha esperança. Essa é a minha fé. A minha fé não está no homem, não está no presidente A, B ou C. A minha fé não está nas pessoas, a minha fé não está na minha família, a minha fé não está na minha pessoa, a minha fé está na palavra de Deus. Essa palavra, ela se cumprirá quer as pessoas aceitem ou não, creiam ou não. Essa é a minha fé. Essa é a fé que nós temos passado, transmitido, ensinado às pessoas. A fé que usa da inteligência, da razão, da capacidade de se raciocinar. Veja só, Jesus curou os dez leprosos. Nove dentre os dez ficaram curados, tiveram fé para serem curados, mas não tiveram fé inteligentes, portanto, receberam a bênção e seguiram a estrada fora. Mas o único que voltou, esse foi sábio. Esse foi lá para agradecer e reconhecer a fonte da sua salvação. Amiga e amigo, essa é a fé que tem que monitorar a vida de cada um de nós. Não é a fé em fulana, beltrano, cicrano. Não é a fé na igreja A, B ou C. Não é a fé na religião A, B ou C. Não, é a fé na palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando. E a palavra dEle é a palavra de honra dEle. Então, a honra dEle está aí escrita para quem quiser crer. Quem crer na honra de Deus, crê nele. Quem não crer, paciência. Mas quem crer é salvo. Quem não crer, como aconteceu com os nove leprosos, foram curados. Tiveram fé para serem curados, mas não tiveram fé para continuar. E a nossa fé inteligente diz, volta lá e agradeça aquele que te deu vida. E é isso que você tem que pautar a sua vida. Quem salvou a sua alma, não foi eu nem a igreja. Foi o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da fé, é o Espírito da paz, é o Espírito da vida, é o fôlego da vida, é a essência de Deus. E quando você tem essa essência de Deus dentro de si, então, em tudo, você dá graça. Tudo, 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 tudo. Mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que o seu marido não tenha se convertido, ou sua mulher não tenha se convertido, ou seus pais, ou seus filhos. Mesmo que a sua vida não esteja de acordo com o que você gostaria, não importa. Se você tem o Espírito Santo, você em tudo dá graças. Essa é a realidade. Essa é a fé. Ou melhor, esta é a fé que Jesus disse e que a palavra dele confirma. Vai, nesta fé, e a tua fé vai te salvar. Foi isso que ele falou, em outras palavras, para aquele leproso, ex-leproso. Graças a Deus. Amiga e amigo, não lute com ninguém, não discuta com ninguém, não entre em disputa com ninguém. Dispute com o diabo usando a sua fé, você vai vencer. Você vai ser salvo, porque a fé, ela nasce do ouvir e praticar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, vamos em frente, vamos olhar para frente, não vamos ficar chorando o leite derramado. Não adianta ficar chorando. Vamos para frente, porque Deus é com a gente. Amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.